Caraca, um aspirador, olha isso, olha o nível desse aspirador, gente, mais ovos aqui, gente, olha isso Chegamos aqui no primeiro dumpster e quero mostrar pra vocês porque já andei olhando aqui, abrindo aqui um saco E olha só que legal, gente, olha só que legal, ó, encontrei uma caixa aqui, ó, completo, um carregador de iPhone, ó Carregador de iPhone, achei muito top, vamos colocar aqui do lado, ver se a gente encontra mais coisa Eu achei muito legal, ó, olha só que legal também, esponja, ó, ó, que máximo Desodorante, ó, novo, gente, novo, novo, novo desodorante Já colocando algumas coisas aqui na caixa Tem mais alguma coisa interessante aqui pra gente, ó, mais uma esponja Ó, esse saco tá recheado, hein, ó, tem até isso aqui, ó, que legal Olha só que massa, tá quebrado aqui Mas tem problema não Vamos ver aqui Ó, olha isso, gente, tá só sujo aqui, melado, ó É um hidrato, deixa eu melhorar aqui, ó, visto É um hidratante também Algumas coisinhas aqui, ó Isso aqui eu sei o que é, negócio aqui Não dá pra levar carne Vamos levar isso Aqui pode ficar Ó, o campo mudou Todo amassado, mas... Ah, tá aberto Chocolate aberto, ó Olha só que máximo Carregador Que legal Mais coisa, gente, ó Que máximo, cara Olha só que legal Shampoo E isso aqui também, ó Opa, tem alguns... Algumas balas aqui Outro carregador Olha só que máximo Olha só como tem coisa, gente, ó Ó, tem negócio aqui também, ó, que legal Top demais Olha só, gente, tá aqui, ó Frigo bar Olha isso, cara Se tivesse como levar Eu levarei isso aqui Que eu acho que deve estar Funcionando, ó Só sujo Fico sem acreditar Quando eu vejo essas coisas Aqui tem mais alguma coisa Aqui parece ter coisa, gente Vamos abrir aqui pra ver Vamos aqui pro outro lado Pra ver se tem alguma coisa aqui Pacotes de pão, ó Olha só que máximo Olha só Olha só que máximo, gente Pacotes de pão, ó Olha só Vários pacotes de pães Vamos ver se a gente vai ter a sorte que a gente teve semana passada, hein Vamos lá Olha só Olha só Tem muita coisa aqui, gente Muita coisa Jogar um saco Comida aqui, ó Um monte de comida Que loucura isso, gente, ó Já está aberto Acho que a pessoa deve ter aberto tudo, né Gente, o que é que se passa na cabeça da pessoa jogar um saco Ó, está lacrado Vou levar algumas coisas aqui Inacreditável, ó Olha só Tem algumas coisas abertas e outras fechadas, ó Ah, mas está Está mofado, né Enfim Acho que não é melhor levar muita coisa, não Só se estiver lacrado mesmo, né A gente vê que está bom Caraca, um aspirador Olha isso Olha o nível desse aspirador, gente Nossa Olha só Será que está prestando? Eu acho que é um aspirador, né É assim Vamos tirar ele daqui Vamos ver se Se ele presta, né Olha isso, cara Olha só O aspirador Top demais Top demais, ó Esse aqui Deve ser uma parte dele Olha isso, gente Que máximo Olha só Será que vai estar funcionando? Acho muito difícil estar funcionando Porque é um aspirador Parece ser caro Mas eu vou levar Por via das dúvidas, né Vai estar funcionando Vamos lá Estes? Tной T~~~~ T T T Olha só, gente, como tem ovos aqui no dumpster desse supermercado, gente, ó. Eu vou pegando aqui várias dessas caixas, que eu tô vendo que os ovos são bons. Vou pegando, colocando aqui. Que susto. Ovos orgânicos. Mais ovos aqui, gente, olha isso, cara. Olha isso. Estragado o gnose. Olha só. Mais uma outra caixa aqui. Só tem um quebrado aqui. Olha só, gente, vários pêssegos lindos e maravilhosos. Olha isso aqui. Olha só esses pêssegos, gente. Todos perfeitos, pelo que eu tô vendo aqui. Levar também esse monte de limão, vou colocar no saco, que eu acho melhor. Não, vamos colocar aqui dentro. Depois eu coloco no saco. Olha que massa, muito limão. Tá só um pouco sujo. Tenho que fazer uma boa lavagem depois. Isso aqui tá muito sujo, muito melado. Ó, aberto, melado com outras coisas, não acho higiênico levar. Né, isso aqui, por exemplo, isso aqui tá fechado, ó. Isso aqui não dá pra levar. Se não tiver, se tiver a embalagem por dentro, né. Olha só, como tem abóboras aqui, gente. Mas é isso aqui, não tem mais condição de pegar. Ó, daqui a alguns meses aí eu vou voltar a pegar as carnes, mas agora não dá. Agora não tem condição ainda. Próximo mês, quando começar a esfriar, aí eu vou voltar a pegar as carnes. E vamos começando pelos ovos. Eu peguei em torno, vamos contar aqui comigo, ó. Três, seis, sete, oito, nove, dez caixas de ovos. Sendo que aquela não tá completa, que eu andei substituindo. Algumas caixas estavam super sujas. E olha só, gente, ó. Intactos esses aqui. Alguns eu ainda vou tirar. Acho que esse daqui eu não tirei. Olha só, deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Tá aqui, esse aqui tá quebrado. Então, alguns vão ter, geralmente, alguns quebrados, né. Eu ainda vou fazer a substituição. Tá aqui outro também. Mas, como vocês estão vendo, é muito desperdício, né, de ovos. Olha só esses aqui, ó. Tem outro. Só um quebrado aqui também. Então, assim, eles sempre vão jogar a caixa toda fora. Se um ou outro estiverem quebrados, eles nem querem perder tempo substituindo, né. Isso faz parte aqui do capitalismo daqui. Porque a mão de obra custa muito caro. Então, eles simplesmente jogam comida fora com muita facilidade. Que eles não querem perder o funcionário deles ficar fazendo isso aqui. Porque uma caixa de ovos pra eles sai muito mais barato do que o trabalho de uma pessoa pra fazer todo esse processo, né, de reorganizar e tudo mais. Então, eles jogam fora. E a gente aproveita, né. O que dá aqui, o que nós fazemos na sociedade, a gente consegue aproveitar aqui o que dá. Então, vamos continuando aqui. Quatro sacos de pães. Eu peguei aqui na farmácia, que as farmácias aqui também vendem pães, ó. Perfeitos os pães. Provavelmente deve estar vencido um ou dois dias. Mas, como vocês podem ver, eu não tô vendo sinais aqui de mofo, de nada, né. Continuando aqui. Olha só, acho que deve ter então de uns quinze limões aqui. E estão um pouco sujos, ó. É só a gente fazer uma higienização. Três sacos de... Isso aqui é pêssego, né. Esqueço, eu sempre esqueço. Deixa eu ver se eu consigo tirar um pra mostrar pra vocês a qualidade desse pêssego que eles jogaram fora também. Às vezes fica muito no estoque e eles não querem guardar em nenhum lugar lá, entendeu. E aí eles vão e jogam o resto fora. Isso também é outro motivo deles jogarem fora. Se eu consigo puxar um aqui. Consegui abrindo um aqui. Abri aqui o pacote, um dos pacotes. E olha só, gente. Que lindo esse pêssego, ó. Perfeito aqui. Não tá parecendo que já faz muito tempo, né. Não parece que tá muito maduro. Tá perfeito pra ser consumido. Temos também aqui... Vamos continuando aqui. Eu peguei esse aqui também no dumpster que tava junto com outras comidas, mas tá vencido. Vou depois, vou ver se ainda presta pra consumir. Geralmente coisas industrializadas demoram bastante tempo, né. E aí tem mais algumas coisinhas aqui. Cream cheese, né. Cream cheese também. Parece que tá lacrado aqui certinho. Continuando aqui. Dentro da validade, cream cheese. Algumas amêndoas aqui cobertas de chocolate. Ó, 2023 o vencimento. Então, esse aqui geralmente eles jogam muito dessas coisas fora também. Olha, esse aqui é 2023 também, gente. Ó, tudo 2023. Esse aqui é um biscoito aqui que faz muito sucesso aqui entre as crianças de aqui, que é o Pop Tarts. Também vencimento 10 de julho de 2023. Geralmente quando rasga aqui, ó. Como aconteceu aqui que vocês estão vendo, rasgou e eles jogam fora. E... Isso aqui eu encontrei uma caixa cheia, mas eles fizeram questão de abrir tudo, gente. Isso aqui, ó. Eles abriram pra as pessoas não pegarem, né. Isso aqui é triste. Eles também fazem esse risco aqui. Porque caso alguém pegue pra trocar, não vai poder trocar porque eles fizeram esse risco. Porque sabem que foi jogado no lixo, né. Porque tem gente que faz essas coisas aqui. E aí também, ó. Tá aqui 21 do 7, né. Também tá vencido. Mas como é industrializado, isso aqui é um... Digamos que é uma coisa que a gente passa em cima do pão doce. De feito aqui de sainamon, que é canela, né. E eu andei cheirando. É muito cheiroso. Muito bom. Continuando. Vamos continuar aqui com a parte da comida. Peguei esse tempero aqui, ó. Tempero de alho, né. Muito legal, ó. Tempero de alho aqui também lacrado. Agora vamos pra essa parte aqui que é de produtos de beleza, né. Algumas coisas aqui, ó. Isso aqui eu não sei o que é ainda. Ainda vou abrir pra ver o que é. Mas eu acho que é um negócio pra cuidar da pele. Eu acho que é um hidratante. Isso aqui é um... Alguma coisa também pra passar nos lábios. Eu acho que deve ser um protetor labial. Isso aqui que eu esqueci de mostrar pra vocês. Que é umas balinhas de cor. A Janta já andou provando e disse que era muito gostoso, gente. Ó, parece muito com o nosso... Como é o nome? Parece muito com o nosso beijinho, né. Só a aparência. Porque o gosto eu tenho certeza que não deve ser igual. Então, agora vamos aqui pras partes dos eletrônicos. Peguei aqui três, ó. Quantos cabos tinha aqui? Um, dois, três, quatro cabos. Cabos de iPhone, ó. Todos eles aqui são cabos pra iPhone. Esse aqui também é mais um cabo pra iPhone, ó. Que legal. E... Aqui alguns produtos de maquiagem, né. Um... Uma esponjinha também. Isso aqui, ó. Que é uma escovinha. Escova também pra maquiagem. Escova não... É... Podemos chamar de escova, né. Mas olha só que legal. Escova bem diferente, ó. Tô vendo aqui que você pode... É... Modificar o tamanho, né. A... A espessura aqui da... Da... Desse negocinho aqui. Dessa escova. E... Isso aqui também, que é um carregador. Carregador também já andei olhando aqui. Tá dentro aqui, ó. Um... Kit, né. Com carregador e um negócio pra colocar na tomada. Tá aqui dentro. Encontrei alguns shampoos. Shampoo, condicionador. Hidratante. Não, é. Esse aqui é o quê? É desodorante, né. Desodorante também. E... Um... E um produto enorme aqui, que é pra hidratar, né. Hidratante também. Essa marca é muito boa. Muito conhecida aqui. E o principal dessa noite, a gente ainda não sabe se tá funcionando. Eu vou testar depois e mostrar pra vocês. É um aspirador. O aspirador meio que... Não sei se ele é comercial. Acredito que seja, né. Olha só. Tem... Veio com esse encaixe aqui. Os outros dois não tava. Não consegui encontrar lá. Veio com esse encaixe aqui também. E ele consegue também, além de aspirar coisas secas, ele também...